E aí galera como é que tá em aqui é o Silvio do canal CJ Porto Tech e hoje nós vamos fazer uma coisa que muito interessante todo mundo espera uma solução mágica para resolver os problemas dos seus smartphones né principalmente de software e hoje nós vamos estar aqui com uma solução mágica para resolver problemas de hardbrick de softbrick né vamos dizer assim em celular da Motorola barra Lenovo tá esse aqui é um Moto G6 chegou aqui para mim dando aquela para me gerar o que que aconteceu eu vou explicar o que aconteceu com esse telefone eu já consegui recuperar ele só que eu vou mostrar para vocês o processo que eu fiz eu fiz um vídeo mais para trás aí nas antigas aí do Silvio ano passado e sobre recuperação de software de Motorola com bootloader bloqueado aquele vídeo legal deu bacana funciona muito bem porém em alguns smartphones não tá funcionando e hoje eu vou fazer que cara a Lenovo merece palmas palmas para a Lenovo aí palmas para a Lenovo desenvolveram um software para você recuperar o seu smartphone olha que bacana agora eu não sei se eles fizeram isso porque os smartphones estão brincando do nada ou se eles fizeram isso simplesmente porque gosta das pessoas só que tem um problema não é divulgado e eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a a instalação e como fazer o uso esse é recurso tá o que aconteceu com esse smartphone aqui eu vou falar mais uma vez gente eu sei que eu tô dando murro em ponta de faca eu sei que tá chato eu explicar tanto assim mas eu tenho que explicar o contexto para depois vir com a solução tá o vídeozinho vai ficar um pouco longo então paciência esse smartphone o cara tava jogando free file né tava jogando free file nele e o que que ele fez aumentou o DPI até o smartphone não suportar o smartphone deu um rádio deu tela preta ele foi resetar e ele caiu naquela telinha vermelha que se eu acho a imagem eu vou colocar aí então jogos eu tentei o procedimento daquele outro vídeo não deu certo criei um arquivo bate com os comandos próprios para esse dispositivo não deu certo tudo deu erro de bootloader tá erro de bootloader bloqueado tentei desbloquear o bootloader só que como ele tava em hard brick em soft brick tava né ele não tinha tem acesso ao ao bloqueio de OM então não tive como fazer isso tá bom depois eu vou fazer um vídeo vou desbloquear o bootloader desse telefone aqui vou colocar o vídeo na descrição se eu tiver feito se eu não tiver feito depois vocês conferem bom então vamos lá pegou isso peguei o smartphone e pesquisei e achei no site da Lenovo aqui o software de desbloqueio vamos pular lá para o software aqui vocês estão vendo aqui é esse software aqui ó eu vou apagar essas imagens aqui que eu não tenho mais necessidade disso e nem isso aqui são tudo e-mail de vídeos antigos bom é este software aqui olha que imagem linda eu botei de papel de parede no meu PC não eu vou colocar o outro aqui pronto troquei o papel de parede acho que ficou melhor assim beleza o primeiro é este aplicativo aqui o que que você vai fazer antes de instalar esse aplicativo você vai baixar eu vou deixar na descrição drives ADB vai baixar o drive da Motorola e vai instalar os dois tá instala os drives da Motorola e instala os drives ADB eu vou deixar os três na descrição o drive da Motorola e o site desse aplicativo se por acaso você abrir esse aplicativo e ele pediu uma atualização deixa atualizar depois instala quando eu vou instalar atualização ele vai desinstalar a versão mais recente e depois vir com atualização por cima e fazer a instalação tá vou mostrar como ele funciona então vamos abrir aqui o site o aplicativo abrimos aqui o aplicativo e aqui você vai marcar a caixinha você quer aceitar política de privacidade e tal aqui você tem algumas opções só que nós vamos ele tá todo em inglês tá vamos ver se tem como traduzir vamos aqui nos configurações language olha temos português aqui ó o português e vai pedir para restart restart não beleza abriu beleza aqui você vai olhar você vai ter que entrar com uma conta como assim se aqui ó eu entrei com a minha conta do Google tá é você vai pedir para você é lugar em uma conta você escolhe o Google entra com a sua conta do Google tá no momento que você é se você instalar e abrir a primeira vez tá gente presta bastante atenção para não fazer cagadinha tá o vídeo é chato é longo mas é necessário então vamos lá você vai aqui ó resgatar se você clicou aqui ó e ele vai te falar que o que que ele vai fazer tá vendo instalar o sistema Android dispositivo é capaz de iniciar e desbloquear pin perdido bom que você vai fazer você vai clicar aqui em resgatar agora beleza aqui você vai pegar aqui ó digite o nome do dispositivo então eu vou colocar aqui o Moto G e aqui ó esse aqui presta bastante atenção nisso esse aqui eu tenho que ligar atrás é o XT1925-3 esse aqui é o Moto G6 tá Moto G6 então você pode olha a quantidade de smartphone que tem aqui tem todos os smartphones aqui então ó Moto G6 6ª geração Puf beleza escolhi aqui aqui ó a plantão desliga o dispositivo conectar para você ver mandei pressionada a técnica diminuir volume conecte o carro ele tá desligado eu tô com a tela a tecla de diminuir volume tá então o que que eu vou fazer eu vou clicar diminuir volume ó diminuir volume o nome e vou colocar o cabo USB e ele ligou no Facebook tá vendo aqui o segundo Facebook ó eu já reconheceu que todo o dispositivo tá vendo e reconheceu tudo aqui eu já fiz o download dessa essa roupa que eu usei esse mesmo dispositivo para recuperar tá então aqui ó ele vai te dar todas as informações aqui do dispositivo todas as informações ó e tem um Snapdragon 450 é um XT19 25 barra 3 tudo ele vai te dar aqui tá que você vai fazer você vai vir aqui ó resgatar agora clicou a versão que são seus vídeos mais recente a gente vai fazer o resgatório novamente Ok o cap do soldado já fez backup soldado que vai apagar tudo mas como você tá com o celular brincado e todos clica aqui e aqui ó ele tá resgatando porque que ele já tá resgatando aqui porque eu já fiz o download da ROM tá então ele vai reiniciar várias vezes ó ele vai reiniciar várias vezes ó ó e vai fazer o processo tá resgatando ele tá instalando a ROM porque que o seu já foi direto porque eu já tenho a rua já fiz o download dessa ROM e já fiz a a instalação quando você pede ele resgatar ele vai pedir para você fazer o download ele vai te indicar exatamente a ROM para o seu seu dispositivo e já vai pedir o download esperou o download terminar outro download terminar ele vai para essa tela aqui olha que chegar nessa tela aqui você simplesmente clica em resgatar agora aí ele vai fazer isso aqui ó a instalação da ROM eu vou falar com vocês uma coisa é uma atitude louvável para comprar o download criar um software desse aqui para as pessoas é poderem recuperar o smartphone em casa não tô bom lógico trabalho trabalho para quem faz recuperação de software ainda vai ter porque nem todas as pessoas têm facilidade de mexer com isso tá mas o o ponto aqui é o seguinte quando você tem um hard brick uma coisa mais complicada mais complexa você necessita de um trabalho a mais você necessita de uma box você necessita de uma coisa assim mas quando você tem um trabalho simples que é apenas um software é só reinstalar o sistema é muito louvável a atitude da Lenovo de trazer para vocês trazer para gente um software desse aqui cara a tal de via fazer a mesma coisa a Samsung tem um Odin mas o Odin é burricido se você instalar uma ruim errado no Odin não tem noção da dor de cabeça que te dá e eu achei isso aqui no máximo velho é prático qualquer um usa é muito simples e sabe então para você recuperar o telefone em casa velho e parabéns pelo Lenovo eu não sou muito fã de Motorola tá eu tenho que confessar para vocês aqui mas velho é isso aqui é perfeito isso aqui ó ó e já já encerrou e já reiniciou agora ele já ligou aqui no Motorola pessoal tá vendo ó resgate concluído ok você pode simplesmente ó dá um feedback aqui se foi bem sucedido você pode passar para Lenovo se foi bem sucedido e tal como a primeira vez que eu fiz ele tava realmente brincado fudidaço demorou mais de cinco minutos para resgatar agora como aqui ele já tá instalado já tá funcionando aqui ó e demorou só dois minutos aí aqui ó você pode simplesmente vim cá e ó fechar e o flash tá em andamento aqui eu vou até bom isso aqui você pode você vem só aqui em terminar tá então você vem aqui ó terminar beleza terminou fechou e aqui tem outras outros outras filhos linhas aqui que depois eu vou vou dar uma pesquisada e vou fuxicar mais esse esse aplicativo aqui que ele é bem interessante você pode simplesmente fechar o cara livrinho de cabeceira tem esse porque você tem o motorola tem motorola aí tem o Samsung tem o motorola tem o Lenovo esse aplicativo você tem que ter ele no seu computador tá aí ó o celular funcionando aqui você não mostrou o processo porque o celular fica naquela telinha de fast boot até iniciar não muda nada você só não pode expulgar o cabo o cabo tem que tá firme e fixo aqui tá e um cabo de boa qualidade você pensa aí velho tá aí pode ó julgar e vira que segue o telefone tá tá aí o telefone tá aí aí ó iniciou já é só fazer configurações correr para o braço é certo bom galera então é isso aí quem gostou do like inscreve no canal compartilhe o vídeo para geral para ajudar a gente aí beleza grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau